Fala galera, tudo beleza? Então, eu estou aqui em mais um vídeo para vocês, como podem ver, estou aqui em um jogo novo, tipo, bem diferente, eu achei interessante a premissa do jogo, quando eu olhei assim, por cima, tipo, eu ainda não joguei ele, como vocês podem ver, eu acabei de entrar, tipo, usei os códigos, e dei uma girada, eu não planejava fazer esse vídeo, realmente, eu não posso negar isso, porque, tipo, eu pensei assim, Eu vou entrar, eu vou jogar um pouquinho, porque eu não vou dar sorte, porque eu sei que eu não sou sortudo, tipo, estava essa loja, eu queria pegar o Rimuru, mas eu, então, aconteceu, tinha o Sam aqui, o Sam, mas eu, também tinha o Rimuru, eu gosto muito do Rimuru, eu queria o Rimuru, mas como vocês podem ver, eu não consegui o Rimuru, porque, senão, eu estava fazendo um vídeo do Rimuru, mas, vocês já devem imaginar, o que aconteceu, Eu dei 10 giros, e peguei o Sam, tipo, ele tem, simplesmente, um de HP, e full, o atributo dos outros, e eu não faço ideia de como ele seja, eu peguei, literalmente, todos os personagens, mas não peguei o Rimuru que eu queria, é interessante como funciona a minha sorte, tipo, Nossa, agora eu estive o mais forte, tipo, é interessante como funciona a minha sorte, eu peguei uns 6 estrelas no início do jogo, mas não peguei o que eu queria, bom, vamos lá fazer um teste aqui, né, porque, de 6 estrelas, provavelmente é um dos mais fortes personagens que existem nesse jogo, né, tipo, Um dos mais fortes, porque, ele literalmente tem 0 de HP, praticamente, ele tem 1 de HP, o resto dos atributos dele é o máximo, tipo, não tem nenhum mais forte que ele, pelo jeito, tipo, nenhum mais forte, no caso, nos outros atributos, porque, em HP, ele é o máximo, no caso, Ah, incrível, o frizz ainda é mais forte em HP, mas, o que significa HP, eu não faço ideia, o tempo de ult dele também pareceu mais alto de todos, tipo, isso é péssimo, talvez, Tá, bora lá fazer, eu fiz essa ordenação aqui, eu não faço ideia de como é o jogo, tipo, qual personagem colocar, então, eu coloquei esse aqui, tipo, já que é um jogo assim, você tem que selecionar as unidades, Então, eu coloquei, tipo, os que tem mais vida na frente, e os que tem menos vida atrás, como o Sam tem menos vida, então, menos vida do que todo, então, eu coloquei ele atrás do Frieza, porque ele é o que tem mais vida, Eu acho que é uma coisa básica dos jogos de RPG, assim, ah, é verdade, eu peguei esse Ed, Ergeal, aqui também, numa coisa passada, deixa eu ver se eu coloco ele em algum lugar, vai no lugar do Naruto, aqui, tá certo, Já que o Naruto é um inicial, então, todo mundo já deve ter, eu posso tentar evoluir eles depois pra vocês, tipo, eu tenho 11 ainda pra evoluir, Tá, vamo lá começar já, Adventure, Single Player, Mundo 1, tem que começar do 0, né, bora colocar no mais difícil de todos, tipo, isso, Deu vontade de colocar no mais difícil de todos só por um motivo, eu simplesmente peguei os personagens mais fortes que tem, então, por que não tentar no mundo mais forte que tem, né, Talvez eu possa estar fazendo uma coisa muito burra, talvez, mas bora até lá, bora ver o que, o que os personagens fazem, Tipo, ele literalmente é a minha primeira vez jogando e eu já coloco no modo de, meu Deus, o Sam tem literalmente, Pera, que? O que foi que aconteceu? Tipo assim, é impressão minha, ou o Sam atacou todos de uma só vez? Sim, ele literalmente ataca todos Ok, esse literalmente é o personagem mais roubado que tem, e aquele coisa lá de ult que eu tava falando, Parece que ele é o mais rápido pra ultar também, tipo, porque ele ataca rápido E ele tem um escudo, então, tipo, um de vida não é um de vida Meu Deus, que que é isso? Que personagem roubado? É isso! Ele literalmente mata tudo! Esse é o modo mais difícil que existe Tá de brincadeira Tipo, o personagem é nível 1 Ele não deixa os bichos atacarem Eu quero ver a ult dele, tipo Tipo assim, o que que tá acontecendo? Eu acabei de iniciar o jogo e simplesmente peguei o personagem de 6 estrelas que é invencível O que? Porque se ele ataca, os bichos morrem Então se eu colocasse ele solo e ele atacasse primeiro, ele mataria todos também Olha isso! Tá, a próxima onda eu vou usar, a ult Vai ser a última onda Porque literalmente, ele que eu achei que nunca ia carregar a ult Por ser a que parecia mais demorada Na verdade, é a que primeiro carregou Porque ele é o mais rápido Meu Deus, que que é isso? Ah, ele ataca 3 de uma vez Entendi, agora Eu achei que ele atacava todos o campo até Susto Então eu não posso colocar ele sozinho mesmo Porque senão vai sobrar um pra atacar ele Ok, entendi Agora sim Agora fez sentido ao menos Se ele atacasse realmente todo o campo Ia ser, tipo, absurdo realmente Não ia ter que imparar Se ele tá nível 1, já poder matar tudo Tá Tá, mas não mudou o fato do que o dono dele gigantesca Tá, vamos ver a ult do Sam O que será que vai acontecer se ele acertar esse boss final? Bora Ué, ele não tá deixando eu usar a ult dele? Ué, o Sam não tem ult? Ah, eu tô clicando muitas vezes Tá Ah Ah, entendi o que acontece na ult dele Entendi o que acontece na ult dele Simplesmente ele limpa o campo Ok E daí ele começa Ele dorme por 2 Meu Deus, eu peguei isso Agora que eu reparei Mentira Esse é o personagem da atualização que teve Eu peguei o personagem da atualização recente do jogo Tipo, 6 estrelas Ok Eu acho que tá um pouco roubado esse Sam Provavelmente Muito provavelmente sim Mas não vou reclamar, né? Porque afinal Ele Cote Possivelmente realmente muito forte Ele tá nível 1 Eu posso aumentar ele de nível talvez Jogando Tipo Os Naruto nele Talvez eu faça isso Mas talvez não Porque Dá pra aumentar o nível do Naruto E tipo Deixar ele mais estrelas Talvez eu pegue algum personagem que eu não queira Tipo Um alquimista da vida Porque ele tem 5 repetidos Talvez Talvez eu podia fazer isso agora, na verdade É, eu vou fazer isso agora Porque Olha isso Eu tenho 5 alquimistas Ok Mas o alquimista Se você ver Ele não evolui Tipo Esses dois não evolui Então se eu defide Eu não vou perder nada Pelo contrário Eu tô ganhando atributos É isso mesmo Ganhei atributos Ok Então é isso, pessoal Tipo Não tem muito mais o que mostrar Eu peguei Simplesmente o melhor personagem do jogo De atualização E vocês puderam ver Como que ele é roubado Tipo É um showcase aqui do Sam Realmente Deixa eu Vamos ir de novo aqui Só pra ver O que acontece Eu literalmente posso jogar o modo O jogo no modo extremo Agora só Só no modo extremo Porque o personagem Simplesmente Dá mais de 100 de dano Cada golpe dele Tipo É um absurdo Pra que Você comece a jogar E você já com o Sam Da vida É realmente É um absurdo É um absurdo Mesmo Se parar pra pensar Olha isso Ele só simplesmente dá Mais de 100 de dano Cada golpe Ele dá mais de 100 de dano Eu só fiquei na dúvida Isso Tipo Às vezes Ele não ataca Vários Ele ataca Concentrado Às vezes Daí eu fico na dúvida Isso Por que Que ele faz isso Porque se ele quisesse Ele poderia ter matado Os três de uma só vez Quando vocês repararem Porque Se ele dá 100 de dano E ele acerta Três vezes Ele poderia dar Três vezes de 80 É uma coisa curiosa Isso Tem que ver isso Se Tipo Ó Ele dá três golpes Concentrado E depois solta outro É curioso Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Mostrando o Sam Tipo Da atualização Desse jogo Eu acabei De começar agora E já estou trazendo Personagens de atualização Olha alguma coisa dessas Personagens de seis estrelas De atualização É isso Se vocês gostarem Deixe o like aí Se inscreve Tipo Para ajudar aí Porque Tipo Eu não sei o que acontece Muita gente Que vê o canal Simplesmente Não se inscreve Não sei se é porque Não gosta Talvez Ou é porque esquece Às vezes Então Estou falando aqui Para vocês lembrarem Já de se inscrever Aqui no canal Enquanto o Sam Faz a festa Aqui Aproveita e se inscreve Aqui para ajudar É isso pessoal Falou E foi Tchau 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 Obrigado.